Vamos para as notícias? Mas antes, já deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Pai, mãe e filha saíram de Olímpia para almoçar em São José do Rio Preto, São Paulo, e comemoraram o aniversário da mulher, na quinta-feira. Desde então, familiares não conseguiram entrar em contato com as vítimas e iniciaram buscas pela região. As vítimas foram achadas com marcas de tiro em estado de decomposição na segunda-feira, em um canavial que fica em uma estrada rural de Votuporanga. O veículo da família também foi achado no canavial e apresentava marcas de tiros. O homem estava caído do lado de fora do carro, enquanto a mãe e a filha foram encontradas dentro do carro. Dez dias antes do crime, Mirelle publicou nas redes sociais que teve uma moto roubada. Na postagem, ela citou sobre o crime, mas atualizou a mensagem sem dar detalhes, dizendo que o veículo havia sido encontrado. O caso foi repassado da Delegacia de Investigações Gerais, de Votuporanga. Durante a investigação, foi identificada uma ligação para um 9-0 no dia em que eles desapareceram, mas a chamada não foi concluída. A polícia identificou que o homem havia sido ameaçado de morte antes do crime e que ele tinha passagem por tráfico de drogas. Questionado e sem dar detalhes, a polícia civil informou que investiga todas as hipóteses, mas ainda é cedo para chegar a uma conclusão. Mais atualizações a qualquer momento aqui no Notícias AR. Então aproveite para se inscrever no canal e ficar por dentro das notícias. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.